Música 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 O Linho, o Linho O Linho, o Linho Linho é meu pai Ele é meu pai Poder ser seu seu primo Vamos pra votação rápida e rasteiro Da prova que aconteceu O barulho tá no saco de vontade Barulho pra quem gostou das rimas de Mitoras Música Diferentemente barulho pra quem gostou das rimas de Linos Não são dúvidas, Lino, 1 a 0, mas tudo que vai, volta! Joga a mão pro alto, Zona Leste, joga a mão pro alto, joga a mão pro alto daquele jeito, energia! É, DJ Adê, vem com nós! Droga! Vai ter que estar pro chão e baixar! Vem, 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 vem! Oh, 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 oh! Vem, 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 Vem! Até porque eu vou chegando, já bato, já bato, já drogo, já provo, meu mano Como é que hoje é que você toma um pau, eu vou mostrando como eu sigo improvisando Porque eu tô muito rimando, você sabe que eu tá vendo, é badão Até porque hoje tem mal que você sabe que você é pau E eu também, meu mano, eu já faço o chão Eu tenho medo hoje é só cada cara Sério que você é meu pai? Então só aí, pide for, Aaaaaaah! Ops, 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 ops! Até porque você sabe que manda no Pão Canto hoje, que a rima é bobo Então você calma! Parta! Hoje eu rimo, sabe, mano, esse é um gatilho Hoje eu chego pra tudo esse mano Você sabe que seu corpo hoje é que eu desvirilho Até porque hoje você sabe bem que eu matou Hoje eu tô na trilha Sabe bem que essa rima é minha Hoje eu vou bater no pai, chama o canto de família Vai, mano, vou me acabar na frente Ei, ei, eu vi fomeio, eu vi minha cara na cena Eu sou do centro da rua Hoje eu vi meu nome pra você Parariga de homens que agora não topete Olha só dar mano e se mano só tem topete Sem feed flow mas você não faz no rap Sabe tem porquê? De verdade, na trincheira mano Você da cabra da pete Nunca viu a minha cara na cena Pergunta pros cara que ganhou a última vez Não restam dúvidas, é terceiro round, vamos direto, quem começa essa batalha aí? Eita nós, que os cara aplicou qualquer vibe, quem começa? 4-2-2-2, quem começa é o Lino? Ei, Zona Leste, vocês pediram o terceiro round, então joga uma buota aí, que nós vamos decidir quem vai para o final, hein? Coloca o nós, solta, manda aquela pedrada, bota o capacete que lá vem pedrada. Essa porra é sentente, isso é batalha da leste, o que vocês querem ver? Essa porra é sentente, isso é batalha da leste, o que vocês querem ver? Caralhado, caralho, 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 caralho! Pô, 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 já! Calma bem, eu já vou além, hoje eu te basso, você sabe mano que eu vou chegando até agora, nossa cara eu sou foco, fato! Então você sabe muito bem, que eu te passo hoje na Waxelândia Pergunta quem ganha a última letra, então pergunta quem ganha a última Brasilândia Mano, 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 eu sempre ganhei, até porque eu já chego, rato Mano, você sabe que essa daqui é minha vez, falou do som da rua, verdade é lua e crua Por isso não é meu mano, hoje é que você se ferrou, falou do som da rua Se fuder eu ganhei a norte, no som da rua eu também tô Ele ganhou a norte, aposto que cê rima bem, falou para eu nunca grito, porque essa coisa convém Vamos fazer uma pergunta da hora que entretém, quantas luz você já ganhou em Batalha da Leste? Você tem? Ah, 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 ah Você é um idiota, mano, olha o meu suor, eu me entrego na batalha, eu não quero Ser o maior, e agora, mano, você segura o B.O. Pode rir na minha cara, quem ri por último vai rir melhor Soguei na batalha, quem se se fudeu, com isso eu vou chegando, já provo, não é meu mano Fiz, hoje eu vou guimando, você sei que eu prometeu, até porque eu bato Sabe que hoje tá um nojo, quantas vezes você tem na sua cara, eu tenho uma hoje Ai, tem uma hoje pra mim, isso é ladarinha, mais um MC e conta com o ovo no cu da galinha Mas tá suave, mano, você nunca percebeu, todos que subestimaram, só daqui no fim morreu Hoje você tá fudido, é a morte dos mortos vivos, então calma, que eu vou chegando Você se fudeu, realmente, todos que subestimaram na sua frente e morreu Cadê eu? Calma, 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 calma Agora vamos ter mais uma organização, eu tô se rodando, eu tô pegando, eu tô chegando Eu tô chegando agora pra te mostrar na sessão Mortos Vivo, mano, só que ele não faz rap na noite dos mortos vivos Você é o The Walking Dead, é o The Walking Dead, só que hoje tá morto lindo, é The Walking Trap, então você calma, corta, hoje, você não conta com o cabelo, realmente ele é The Walking Pra mim ser um zumbi, cê tá sem cerebelo Não, pra mim você é moleque, eu sou um zumbi Só que é diferente, eu não quero cérebro Eu quero rap Você não é sujeito homem Me alimento de rap Droga, aqui eu passo fome Você passa fome Até porque hoje eu falo pra tu Já que você passa fome Come a galinha que é o ovo com ovo no cu Então você sabe bem Coisa, esse daqui é o problema Coisa com o ovo no cu da galinha Se fudeu, nesse MC eu tenho pena Ele quer zoar falando que eu passo fome Só que esse menino não manda rima da hora Meu querido, agora eu tô empregado E caso eu passo fome, eu vou comer paçoca Jogando a minha cara a Brasilândia Só uma verdade que eu vou falar pra tu Essa foi a revanche e eu te amassei Pega minha vitória aí, enfia no tu E eu te amarei Que sempre que não for isso, meus amigos A Basta Nugger e o Luiz Perpete Luiz, ser louco Que isso, eu estou Estou sem palavras, meus amigos Antes de mais nada Muito barulho pra essa batalha Aplicaram o fuego Parabéns, MCs Vocês meteram marcha Papo reto Mas só um vai passar pra grande final, certo? Quem começou foi você, Lino? Foi Família, vocês decidem É muito importante pros MCs, certo? Só um MC vai passar pra próxima fase Que é a grande final Tá na mão de vocês, mano Só um voto Só vota pra um MC, certo? Vamos pra votação Rápido e rasteiro Não gostou, Paulinha? Barulho pra quem gostou Das rimas De Lino Computado Diferentemente Barulho pra quem gostou Das rimas De Mitora Mano, só decidir Ajuda o Truta, mano Papo reto Não parece Mas eu não enxergo nada Tô de lente Vai ser foda pra contar Ajuda o Truta Vamos no grito aí, ó Pra um só e com vontade Barulho pra quem gostou Das rimas De Lino É o Mitora Calma aí Barulho Não, calma aí Calma aí Vamos que barulim Quarto 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 Vocês dormem lá Vocês guarda roupas Deixa eu pedir rapidão, irmão Rapidão Não precisa Não precisa Vixe, mano É verdade, mano Eu sei reconhecer quando eu perco, mano Quem levou isso aqui Foi o Mitola, claro Ele mandou mais vantagem Na primeira volta Na segunda volta Eu mandava em uma volta só Mandava suporte e fatality O que mandou? Fatality, fatality Matemática Matemática Tá ligado? Eu não tô aqui Não, eu não quero palma não Não quero palma não Isso aqui é o certo espazema O maluco rimou melhor que eu Ele passa pra final Simples assim Obrigado pelo carinho Pronto no braço Lino, 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 Lino Então só por protocolo Mitola para a próxima fase Oi, oi